A questão número 7 traz aqui uma equação de que grau, hein? É do segundo? Não. Essa equação aqui é, na verdade, uma equação do quarto grau. Ela está disfarçada. Ela tem potências de x como sendo x2, x0, menos 1 e menos 2. Essa equação, por sinal, vira uma equação polinomial quando você multiplica todo mundo por quanto? Se você multiplicar por x2, ela vai ficar uma equação do quarto grau. Assim, x4 menos 5x3 mais 8x2 menos... Aí, multiplicando por x2, vai cortar 1x, vai ficar menos 5x mais 1. Agora, eu posso fazer isso, pegar uma equação qualquer e multiplicar ela por x, ou por x2, ou por x3? Sim, você pode fazer isso, desde que esse número que você está multiplicando não seja zero. Porque você tem uma equação. Se você multiplicar por um x que é zero, vai ficar zero igual a zero. Não vale. Quer dizer, a equação original pode não ter raiz zero, mas multiplicando ela vai ter raiz zero. Você vai estar introduzindo raiz estranha, né? E aqui, o zero não é raiz, por isso aqui, ó, ele está aqui no denominador. O x é diferente de zero. Então, você pode fazer essa multiplicação aqui tranquilamente. Agora, observe o seguinte. Essa equação aqui, ela é uma equação especial. Ela é uma equação simétrica. Como é que a gente reconhece uma equação simétrica? É que esse coeficiente aqui, ele aparece aqui. 1 e 1. E também esse coeficiente aqui, aparece aqui. E esse aqui é o coeficiente do meio, não precisa, pode ser qualquer valor. Então, quando você tem essa simetria de coeficientes, a gente diz que essa é uma equação simétrica. Observe que é a equação original. Se você trocar x por 1 sobre x, ela fica igualzinha. Olha aqui, se você trocar x por 1 sobre x, é um espelhamento, né? É uma simetria total. Na equação simétrica, quando você tem uma raiz A, você vai ter também a raiz 1 sobre A. E se você tiver uma outra raiz chamada B, você vai ter também uma raiz de valor 1 sobre B. As raízes da equação simétrica, elas formam pares simétricos 2 a 2. Menos a raiz do meio, né? Se você tiver quinto grau, a raiz do meio fica sozinha. Então, ela é uma equação simétrica do quarto grau. As raízes são assim. São quatro raízes. É uma equação do quarto grau. Agora, observe que ele falou que são três raízes, ó. Ele falou que o conjunto solução é x1, x2 e x3. São três raízes. Como assim três raízes? É porque tem aí uma raiz repetida. Como seria uma raiz repetida? É como se você tivesse A igual a B. Mas aí, se você tiver A igual a B repetida, aqui ia ficar repetida também. 1 sobre A e 1 sobre B. Você teria somente duas raízes. Então, você não pode ter A igual a B. Você tem que ter essa repetição entre uma raiz e o inverso dela. Eu vou escolher aqui o B, tá? Faz de conta que o B e o 1 sobre B são a tal raiz repetida. Por isso que você só tem três raízes. Então, as raízes dessa equação são A, 1 sobre A, e o número que é igual ao seu inverso. Quem é o número que é igual ao seu inverso? Só tem dois. O número 1 e o número menos 1. O número 1 e o número menos 1 são os únicos números que são iguais aos seus inversos. Então, isso é 1 ou menos 1. Mas ele falou que essas raízes, essas três raízes aqui, elas são os lados de um paralelepípedo reto retângulo. Tem que ser números positivos, não pode ser menos 1. Então, a terceira raiz, já que ela tem que ser igual ao seu inverso, e não pode ser negativa, ela só pode ser 1. Então, essa história de ser do quarto grau e ter apenas três raízes, essa história da equação simétrica, tudo isso foi feito para a gente concluir que essas raízes são dessa forma. Elas são da forma A, 1 sobre A e 1. O que ele está pedindo? Ele quer saber o volume desse paralelepípedo. O volume é o quê? O volume é o produto das arestas, né? Então, se as arestas são A, 1 sobre A e 1, esse volume vai ser A vezes 1 sobre A vezes 1. Isso vai dar quanto? A gente já pode calcular A vezes 1 sobre A dá 1, vai cortar o A. Não interessa o valor de A. Até dá para calcular o valor de A, mas para calcular o volume não é necessário, porque esse A vai cortar aqui. Então, esse volume vai ficar... A vezes 1 sobre A vai ficar 1. Vai ficar 1 esse volume. Volume é igual a 1. Então, calcule o volume desse tal paralelepípedo retângulo. É 1. E olha aqui, 1. Resposta correta. Letra E de ECO. 1.